José Sambursky fala agora sobre a exposição de artes que está realizando em Teresópolis até o dia 24 de junho com obras de sua esposa Miriam Blanc. Somório transitivo, a matéria dissoluta sobrevive. Felizmente o espírito poeta, a arte grandiosa, a inteligência e o amor da artista plástica Miriam Blanc Sambursky. Uma artista que teve uma vida incrível, passou por várias carreiras, várias profissões e a meu lado José Sambursky, seu marido. Bom dia, José Sambursky, boa tarde. José, como é que você começou a entender a Miriam, essa passagem da vida dela? Bom, Miriam teve uma vida intensa. Ela começou como profissional de desenho formada, que foi pela Escola Técnica Nacional no curso de arquitetura e decorações. Em seguida, ela passou a fazer jornalismo, escreveu inclusive durante um grande período na Menorá. E depois foi fazer o curso de psicologia e artes plásticas, onde ficou nas duas profissões até via falecer. Agora, a partir daí ela começou a pintar, né? Aí começou o sucesso dessa última carreira dela. Essa carreira dela, exato, que foi a última, ela começou em 1965, frequentando o curso do Museu de Arte Moderna, o MAM, tendo sido aluna do Ivan Serpa. E logo depois começou a expor, a apresentar trabalhos em coletivas, fez individuais e inclusive teve uma fase em que se associou a mais duas artistas formando a equipe Triângulo. Apresentou trabalhos em várias partes do mundo, foi premiada em alguns salões, inclusive se apresentou na Bienal de São Paulo, na nona e na décima, na Bienal da Bahia, a primeira e a segunda. E teve exposições no Japão, na Alemanha, no México e outros lugares, né? Você deve ter ficado muito emocionado, né? Nessa estreia recente em Teresópolis. Olha, eu sou um cara já vivido, mas realmente, quando eu recebi o catálogo, que foi na véspera da inauguração, deu uma emoção muito forte, porque a nossa vida foi uma vida intensa. Foram 36 anos de casado e uma vida bem vivida. Agora, eu queria que você fizesse um convite aos nossos telespectadores, para que quem estiver em Teresópolis, né? Ou breve aqui no Rio de Janeiro, por que não? É, no Rio de Janeiro a gente está tentando. Mas a exposição está na FESO, na ProArte, que fica no alto de Teresópolis. Na Rua Gonçalo de Castro, quem frequenta Teresópolis conhece bem a FESO e a ProArte. E vai até dia 24 de junho. Os trabalhos estão expostos e será um prazer a quem quiser ir ver. Agora, José, parabéns pela sua iniciativa, que deve ser copiada, né? E um cordial shalom. 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 Shalom.